E o Espaço Mix está no ar. Dono de uma história que bate cinco décadas, este carioca da Tijuca é mais que um músico. Ele é um experimentador da arte. De criança ganhou o apelido daqueles que se carregam para a vida toda. E assim ficou conhecido em todo o Brasil. Seja bem-vindo ao programa, Jades Macalé. Bem-vindo, muito obrigado. A gente está se conhecendo aqui num momento muito especial, né? Você é o tema do Projeto Ocupação. E a Macalândia estará aberta para todo o público. Claro, a terra de Macalé. A terra de Macalé. O que você acha que o brasileiro, ou quanto você acha que o brasileiro conhece de você? Olha, eu acho que alguma coisa, não tanto quanto eu gostaria, mas o suficiente para você ser razoavelmente entendido como músico. E houve um programa de televisão engraçado há muito tempo, que fazia-se uma enquete popular, assim, de um cara na rua. O que é Macalé? Aí alguns diziam, Macalé é um músico, não é? É, Macalé é aquele que tocava gongo, no Ali Barroso, essas coisas. Aí teve um que respondeu maravilhosamente, Macalé, ele pensou, pensou, Não, é um bicho. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. É um bicho homem. É, claro. Pesquisando a respeito da sua história, tudo lendo, eu vi muitos títulos, né? Muitos acho que fazem referência a um período do passado, né? O mais famoso, O Maldito, O Louco, né? Tem um que eu gostei, que é O Atrapalhador da Música Brasileira. Teve alguma coisa que você leu a seu respeito que você acha que melhor te representa? Coisas me tratam como músico. Me enxergo também como humorista, além do músico. Agora, o humor eu acho sempre uma coisa séria. Ah, é? Eu acho sério. O humor eu acho uma das coisas mais sérias que existem. Por quê? Porque o humor relativiza as coisas. Você pode dizer uma coisa muito grave, muito pesada, com certa relativização do humor. O humor e o amor, para mim, são duas coisas fundamentais. Nesse projeto, né? Que já retratou grandes brasileiros, né? Muitas coisas pessoais suas, né? Serão colocadas aí para o público, estão colocadas para o público. O que você emprestou que é de mais raro para você para compartilhar com a gente? Eu acho que foi uma carta ao meu pai, à minha mãe, já fazendo o... Programando a minha mesada. Vou gastar tanto, tanto, tanto. E vou gastar tanto, tanto, tanto. Fazendo uma programação da mesada para que a mesada fosse aceita, racionalmente. O gato de telha, o gato de vidro. E aí os caras vão lá e encontram uma coleção de gibis de heróis. Os grandes gibis. Pipas. Tudo. Dos super-heróis, quais são os seus preferidos? Olha, eu gosto muito do Fantasma. Gosto muito do Superman, que é inevitável. O Batman. E várias outras coisas. Pato Donald, essa coisa toda. São Jorge também é um super-herói? São Jorge é um super-herói, o que nos protege, o que nos alimenta, o que nos protege o Brasil. Matou o dragão, né? Matou o dragão, pelo menos luta contra o dragão e matou o dragão da maldade. Tem o maior super-herói brasileiro, né? Na sua biografia, assim, olha, sempre citam o Festival de Música, de 69. Esse realmente é um momento marcante ou mais marcante da carreira diante do público? Não, talvez, porque foi uma coisa escandalosa, no caso. O festival tinha mais uma coisa de músicas palatáveis, aquela coisa mais formal e tal. E a nossa foi uma coisa experimental, digamos assim. Uma coisa que chocou o público. De cara começou a... Afaiar? E a medida que... E o Rogério Duprá, na época, ele fez a orquestração da música e tal, inclusive com a abertura, da abertura oficial do filme Batman. E aí foi uma coisa doida. O público, além de rejeitá-la, levantou-se da cadeira e fazia assim, apontar. Cuidado, Léo! Cuidado, Léo! Quando a Elisete Cardoso e a Nara Leão gravaram, que, se não me engano, foram as primeiras, né, a gravar composições suas, quem era você? Eu era eu. Daquele contexto. Mas você estava sendo descoberto mesmo? É... Ou já estava bem engrenado na turma da música? Já estava em contato com todo mundo? Já tinha muito tempo? Já estava, porque antes eu conheci, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Dorival Caim. Dorival Caim, Dorinho Caim, filho do Dorival. E jovens, aquela coisa toda de violões, época de Bossa Nova e tal. E aí um monte de gente começou a querer que você estivesse nos projetos, né? É, o Costa, Caetano, Maria Bethânia. Mas isso foi posterior. O primeiro trabalho foi quando o Dorival Caim, através do Dorival Caim. Mais tarde, quando Bethânia substituí na Elisete Cardoso, a Bethânia ficou hospedada lá em casa, em Ipanema. E aí então eu comecei a conhecer Maria da Graça, Val Costa, Torquato Neto, que eu conheci antes em 1958. Isso que eu estou falando vem de 1964. O Opinião, o Zé Ked, o João do Vale, o Gal, o Gal não, o Zé Ked, o João do Vale e o Betânia. E aí comecei a viver mais profundamente essa coisa. Um dos seus clássicos, né? O Vapor Barato, ele nasce de uma história triste, né? Com o seu parceiro compositor. É, o Vali Salomão. É, a história é triste, porque o Vali foi preso aqui em São Paulo com uma baganinha de maconha, com uma coisícula assim. Mas todo mundo vestido naquela época, daquele jeito, de calças vermelhas, cheios de anéis e tal, cabelos, tal. E ele foi preso aqui na Paulista, eu acho, não sei, aonde pela Rota. E foi parar no Carangiru, foi solto e tal. E ele foi morar em Niterói. E ele ia lá pra casa, me visitar, visitar os amigos. No Rio de Janeiro, ele passava sempre lá em casa. E um dia ele apareceu com uma letra. Diz assim, topa musical, essa música, vê se dá pra música, não sei o que lá. Eu peguei a letra, botei em cima da música, que tava com violão, e comecei a ler, 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 e colocar algumas notas aqui assim, uma frase musical aqui e ali. Eu sei que em 15, 20 minutos, a música tava pronta. Oh, minha honey, baby. Qual que é a sua visão do mundo que te cerca hoje? Olha, é um mundo cruel. Apesar de todo o avanço tecnológico, toda a coisa, toda a coisa, da medicina, das artes, da ciência mesmo, o homem vai, o homem vai até as bordas do universo, o universo possível que ele passa a conhecer através das suas experimentações científicas e tal coisa, e na Terra passa esse fome. E sendo assim, em que tom que você leva a sua vida? Atrás do belo, atrás da beleza, atrás da paz, o amor. Para a gente encerrar, eu quero saber o que um carioca, que já foi muito baiano, pensa sobre São Paulo. Eu adoro São Paulo, pô. Eu não posso passar um mês sem me vir, no mínimo, dois, três dias aqui. Faz falta para a minha pessoa. O que é que faz falta? Estar em São Paulo, não estar em São Paulo. Mas o que de São Paulo você sente falta? Da realidade concreta do Brasil. Do concreto, do concreto, do concreto, do Brasil. E do mundo também. Maravilha. Cara, imenso prazer falar com você. Imenso prazer, Fabrício. Obrigado, viu? Obrigado a você. Maravilha. Ó, quem quiser saber mais sobre a história do Macalé, pode vir aqui no Projeto Ocupação, que fica em cartaz do Itaú Cultural com entrada franca até dia 6 de julho. E a gente fica por aqui. Se você quiser assistir o programa novamente, é só entrar no YouTube barra programa Espaço Mix. Eu sou Fabrício Pietro, te vejo na próxima terça. Tchau. Tchau.